Não é só que gravações tá, tá, tá É os africanos vida, agonia no paredão Por essa você não esperava Machuquei, machuquei, achotada parte Ela geme bem, me pede replay Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro E pinou esse rabo, vai, vai Ela toma de quatro, ela toma de quatro Ela toma de quatro, toma, toma, toma de quatro Putaria, toma de quatro Ela toma de quatro, ela toma de quatro Ela toma de quatro É agora, vai, vai, vai Ela toma de quatro, imagina essa palavra do interior Ela toma de quatro, ela toma de quatro Ela toma de quatro, ela toma de quatro Olha que putaria Fé pecado mau, vai pra frente, fé pecado bem Vem pra trás, foi pecado mau, vai pra frente, fé pecado bem Vem pra trás, pepeca do mal, vai pra frente, pepeca do bem Bota a pepeca, 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 pepeca Bota a pepeca no chão, vai Bota a pepeca no chão, e tá no C10 Pepeca no chão, essa parada no interior vai ser agonia Bota a pepeca no chão, bota a pepeca no chão Bota a pepeca no chão, vai no chão mulher, vai, vai, vai Bota a pepeca no chão, bota a pepeca no chão Gustavo Cardoso, C10 Bota a pepeca no chão, bota a pepeca no chão Bota a pepeca no chão Eu não acredito que você falou isso comigo, mulher Vigui nunca me comeu assim 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 Eu sou madeira, 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 madeira Madeira, JP viaja nessa parada, porra Madeira, 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 madeira Madeira, madeira Agora toma, agora toma, vai, vai Eu sou madeira, madeira, madeira Revisão, nascimento, produções É o nome dos homens, pô Madeira, 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 madeira Do jeito que elas gostam Ela quer vapo, vapo Ela quer vapo, vapo Adora sentar no pretinho tatuado Ela quer vapo, vapo Ela quer vapo, vapo Adora sentar no pretinho tatuado Me viram de voz, me perna todinha Ai minha bonequinha Se essa moda pegar Te bota piscino grego Se essa moda pegar, de bota piscina grilo Deixa eu ver piscina grilo Deixa eu ver piscina grilo Deixa eu ver piscina grilo Viaja Calma, não vou machucar Não vou machucar, sem tá difícil de entrar Passou no look e vai lubrificar Calma, não vou machucar, calma, calma, não vou machucar Você tá difícil de entrar, passa no look pra lubrificar Só perfeita é virgem, isso me aceita Bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira Rapaz, que onda, bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira Swing gostoso do caralho Você chameu porque eu afeto, para de mar Mentira, rapaz Você chameu porque eu afeto, para de mar Bazuca, o rei da plataforma Teu acolhento, pedra de mal E bota-la dentro, bota-la dentro, bota-la dentro Mas tinha o mil e a viagem nessa parada Bota-la dentro, bota-la dentro, bota-la dentro Imagine você coligou e viu escutando essa onda Bota-la dentro, bota-la dentro, bota-la dentro Vai ser uma agonia terrível no interior, brother Porta-la dentro, bota-la dentro, bota-la dentro Bota-la dentro, bota-la dentro, pedra de mal Essa é nova Não acreditei não Eu vi ela deixar a marca da Checa no chão Essa é nova Não acreditei não Eu vi ela deixar a marca do Grelo no chão Deixa a marca do Grelo no chão Deixa a marca da Checa no chão Deixa a marca do Grelo no chão Deixa a marca da Checa no chão Deixa a marca do Grelo no chão Deixa a marca da Checa Tinha que deixar no chão marcadinho Deixa a marca do Grelo no chão Deixa a marca da Checa no chão Deixa a marca do grilo no chão Deixa a marca da tchaca no chão Deixa a marca da tchaca no chão Do jeito que ela come Ela quer unha de acrigel Porta silicone Ela quer unha de acrigel Porta silicone Aqui nós só dá presente Depois que a gente come Aqui nós só dá presente Depois que a gente come É só vapor, vapor Na tchaca dessas partes É só vapor, vapor É de parede a viagem É só vapor, vapor Na tchaca dessas partes É só vapor, vapor Ah, ah É só vapor, vapor Na tchaca dessas partes É só vapor, Agnaldo Varedão É só vapor, vapor Na tchaca dessas partes É só vapor, vapor Do jeito que elas gostam Ela gosta que puxa o cabelo dela Deita para a bunda, morrou na costa Ela gosta de pegada forte Fala de amor, ela bate Anaconda em pré-bota pra dar um pote Vou perguntar e você me responde Posso botar Posso botar Posso botar Souza grave Posso botar Posso socar De botada sem a mascara Ouviu, baby? Posso botar Posso socar Posso botar Novinha é o que você quer Então faz Bota, bota, bota Tá pensando que parou a botada é sinistro Bota no jota Bota, bota, bota Ag diary de torres Bota, bota Bota poca Botara, bota Põe amor partout Bota, bota Fica de quatro mulher, tomara que tu não corra Lá vai a porra, eu soco toda Eu boto toda Vai, 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 vai Soco, soco, soco toda Boto toda, soco, soco, soco toda É os africanos, baby Obrigado 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 Obrigado